Música 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 Começando mais uma linha em clínica do canal e trazendo novamente Fortnite Já deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal caso você não for inscrito, beleza? E nós estamos juntos e Bora os 500 inscritos Bora lá Salve galera Salve 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 Amigo, salve Esse cara quer sair Não, esse cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não vai querer Cair onde tem gente Se não Vai ser errado tudo E aí E aí E aí E aí E aí Então começa a cair gente aqui já Tô gostando disso não Ai Ai caralho E aí Ah mano Porra E aí 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 Você tá pra morar? Sim, hoje já. Sim, hoje já. Sim, hoje já. O que é o lugar? Ui, caralho, tá cansado. Ah, mano, de novo, velho! Porra, de novo! Que malucu! Porra, mano! Porra, mano, de novo! Não, pi, agora eu vou lá no furdão, mano. Nem foder. Não, mas eu chego e os caras já me encantam, mano! Não dá pra ver assim, não! Tô louco! Tô moscando! Não, não, não. Eu não vou cair mais no meio, mas nem foder! Pode parar! Isso é louco! Eu tô numa casa e o cara já me fuzila, e outro cara já me fuzila! Para, mano! Cacete, velho! Não dá, não! Salve, galera! Olá! Olá, nenê! A cuca vai se dar, então fica calmo! É, brincadeira! Pô, não vamos cair no meio do mapa, não! Vamos cair lá no... nas beiradas, senão os caras vão matar a gente rapidinho! Nada... Cai aqui! Aqui, ó! Tem que escutar a calma de criança, pô! Senão não dá pra jogar esse jogo, não! Cê é doido, mano! Vai chegar lá, os caras vão matar a gente já, mano! Vai ter gente ali, mano! Tô falando! Tá com medo, né, velho? Né, medo? Já... Tá bom! Se a criança falou, tá falado! Beleza! Vou confiar no... Se a criança falou, tá... Vocês só tão com medo que vocês vão correr! Olha aí, ó! Tá vendo? Nós vai morrer agora, velho! Ah! 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 Já tá perigoso cair aqui, velho! Cê é louco, bicho! O bicho é um monstro! Cadê esse fogo? A gente fazendo... Eu tô precisando fazer a missão do... Jogar com um amigo, velho! Eu adicionei pra eu jogar com você e tudo, viu? Beleza! Adicione aí pra gente... Jogar nas quatro, velho! Cacete! Aqui, eu acho que eu quero tomar essa... Quem morreu? Já foi um pro saco, já! Caramba! Tô sem arma! Ah! Os caras já tão aqui perto, já! Os caras já tão aqui perto, já! Ah! Tem um escudo aqui! Tem posição de escudo aqui, ó! Aqui em cima aqui, ó! Onde eu tô aqui, ó! Tem 2% de escudo aqui, ó! Tem 2% de escudo aqui, ó! Aqui em cima! Onde eu tô aqui! Bem rápido! Não! Não! O molequinho caiu, velho! Porra, molequinho! Isso é foda, velho! Aqui em cima! O que eu preciso de escudo tem aqui, ó! Um pote de escudo aqui! E tem como um melo aqui dentro! E aí? Não! Vára, vára! Vára, vára, vára! Tem de arma aqui, ó! Vou levar pra cá! Ah! Foda! Vára! Vára! Arma aqui, ó! Tá com medo rapaz, que jogador. Falou pra pra ele, puta porra. Peraí o cara. Vamo matando, quem chegar a gente mata. Caralho, o maluco é bravo. Porra. Peraí o cara. Cê é doido mano, cê tá matando o atalho do outro. Assim mesmo. Nossa, tem arma pra caramba aqui, velho. Peraí nada. Uh, isso daqui ó, tá dura, tá dura. Tudo bem. Tiveão, tem uma coisa que eu já vou fazer. O que eu já estou fazendo? Tiveão, tiveão. Tiveão, tiveão. Tiveão, tiveão. Tiveão, tiveão, tiveão. Tiveão, tiveão. Tiveão, tiveão. Obrigado. 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 O nego na casa, viu? Cuidado aí, mano, que os caras podem aparecer em qualquer lugar, né? O que é que não? Você não tem ninguém, tudo bem. O que é que é isso daí? O... Portal. Que os caras pegam e saem lá do céu, lá. Ah, beleza. Pois é que os caras estão jogando granada, né? Que os caras pegam. As... 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 E aí eu tô na hora mano quando vocês vão com o pro player aí você se sente seguro mano Pô, das últimas duas partidas aí, caindo em uma casa, já mataram já. Tá maluco. Toma a redrop aqui, ó. Eita. Pra que saiu esse balão aí? Pra que saiu esse balão. Pra que saiu esse balão. Dura tem que ter se cantando. Vou colocar um jump aqui, só ver se vai ver o pulo. Beleza. Beleza. É mano, o cara é... Não, ninguém tem um. É lá no céu. Eita porra. Eita porra. Ai cacete. Eita porra. Eita porra. Dá pra ganhar 14 mil só. É só... Só deixa os caras se matar primeiro, aí a gente avança. Eita porra. 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 Beleza. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra.